Olá pessoal, estamos juntos novamente! Tocque Brasil ligado acompanhando ao vivo de no Fox Sports. Que grande jogo teremos por aqui, PVC! Olha só a empolgação da torcida! São dois times que vai ter. Chega o Gustavo e muito bem. Uma vitória hoje significa pelo menos uma semana de tempo de dar. Deve ser um grande jogo. Sempre este será interessante observar a batalha tática dos técnicos. Rolou a bola! O tempo já está correndo! Está logo no gol! Ninguém apareceu para ajudar. Aí fica difícil, né? Futebol é coletivo. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Vão tocando a bola enquanto preparam a jogada. Boa jogada! Que linda enfiada de bola! O goleiro não pegou essa! É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. 1 a 0 até agora. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil você comentar isso. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Neymar. Jogo aberto. Nada de embolar pelo meio. Rafinha. Dia Maria. Tirou do jeito que deu. Que lançamento é esse? Linda bola! Afasta o perigo do jeito que dá. Olha o chute! Beleza de lançamento! Beleza de lançamento! Rafinha. Rafinha. Fobiou por um segundo e o adversário chegou para tomar a bola. Afasta o perigo do jeito que dá. Rafinha. Neymar Bom lançamento Juiz Apita encerrando o primeiro tempo, intervalo de jogo Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo daqui Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição Bola rolando, o segundo tempo já está em andamento Tem que colocar na cabeça que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode botar mais ansiedade em campo Porque daí é que não vai dar certo mesmo Dia Maria Neymar Neymar Bom chute Passe longo Neymar Lateral Se driblar pode cruzar Neymar Chute pro gol Neymar Dividida forte demais O juiz para o jogo, marcando falta Os caras ficaram na bronca e até compreensível Mas também dá pra entender o porquê de ter feito a falta O time não esconde a intranquilidade O time não esconde a intranquilidade, Prieto Olha, o time se safou dessa Mas se continuar cometendo falta tola Desnecessária perto do gol Vai acabar levando Cabeceio perigoso Cabeceio perigoso Vão tocando a bola enquanto preparam a jogada Passe milimétrico Olha a jogada saindo Neymar De Maria Encaixou um ganho Olha o chute Tirou do jeito que deu De Maria Vai armando a jogada Neymar Tem a vantagem no placar, mas tá perdendo muita chance no final do jogo Tirou do jeito que deu Neymar Que lançamento é esse? Bateu bem É, deram um passe qualquer nota no meio de campo Erraram O adversário recuperou a bola e foi pra dentro Bobearam e mereceram o castigo A CIDADE NOVA Um passe com açúcar Do jeito que os caras não estão jogando, eu vou jogar no lugar deles Pior que isso, não dá Mas, pô, tem que fazer qualquer coisa, pombas É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado Mas segue o jogo, faz parte dele Marquinhos Afasta o perigo do jeito que dá Vai descendo pro ataque, pela ponta Eu não sei bem o que ele queria com esse passe Mas deu errado Apito o árbitro, fim de papo Entrou muito tenso Sei lá, parecia que tava morrendo de medo Não só do adversário, mas principalmente dos seus torcedores Acabou jogando...